Boa tarde, Cristiano Mourão, ao lado aqui do presidente do sindicato, Fábio, em apoio aos nossos amigos que foram aprovados e não convocados para o concurso da SAP em São Paulo. Mais de 6 mil PMs fazem trabalho onde os agentes penitenciários deveriam fazer esse trabalho, deixando de trabalhar nas ruas de São Paulo e cuidar do nosso cidadão. Eu apoio incondicionalmente a causa, juntamente com o general Peternelli e o capitão Castelo Branco, para que os convocados sejam chamados aos seus postos de trabalho. E vamos estar aqui resistindo até o final, até o nome dos companheiros saírem no direito oficial e nós tivermos um cronograma oficial do governo para que a SAP está sofrendo com déficit. Estamos tendo várias agressões, ativa de fuga. Hoje, nesse exato momento, acabou de ser executado um agente penitenciário em Mauá, em Santo André. Ele trabalhava em Mauá. Então, companheiros, a causa é séria. E todos os companheiros também, que estão na ativa, vêm para cá dar um apoio para o pessoal. É muito importante o pessoal aqui ser acolhido também, ter apoio. Também é esse acampamento que custa dinheiro também, está precisando de apoio até financeiro. Abraço para todos. Abraço, obrigado. Apoio.